Galera, como vocês sabem, faz um bom tempo que eu não trolo ninguém aqui no meu mundo do Minecraft Então hoje, finalmente, eu decidi tá trolando o meu amigo McFly Que nesse exato momento, tá ali na cozinha comendo alguma coisa E qual vai tá sendo essa trollagem? Eu basicamente vou tá irritando ele o dia todo, durante 24 horas Ou seja, a minha única missão durante essa trollagem é deixar o McFly bem bravo E eu tenho certeza que vai ser bem engraçada a reação desse cabeçudo Eu até separei vários itens legais que eu posso tá usando durante a trollagem Pra deixar ele ainda mais irritado Só que antes de tudo, se vocês aí do outro lado da telinha gostam de trollagens aqui no canal Clica agora no botão de gostei, deixa muito joinha nesse vídeo Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante nesse vídeo Então, eu vou aproveitar que o McFly tá comendo alguma coisa ali na cozinha Pra já começar a irritar ele Então, vamos nessa, vamos nessa Oi McFly, tudo bem com você? E aí, JP suave? É, tá tudo estruave, tá tudo tranquilo Hum, você tá comendo bolinhos? Me dá um pouco, me dá um pouco Hum, muito obrigado por esses bolinhos Eles são uma maravilha Você comeu tudo? É, eu comi, tava muito bom, hein? Hum, tá, eu não terminei de comer ainda Ah, McFly, mas tem que dividir com os amigos, né? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Tá, 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 para com isso, é verdade Mas você roubou de mim praticamente, né? Hum, não, é que eu também tô com muita fome É, por acaso você vai tomar essa xícara de chá? É, eu vou tomar Não, não vai não, porque eu vou tomar primeiro Hum, não, 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 agora é toda minha Ah, por que você tá fazendo isso, JP? Isso o quê? É que eu tô muito animado hoje O dia promete ser bem legal Hum, tá, enfim Eu vou fazer minhas experiências Hum, certo, pode fazer suas experiências Ai, galerinha, que esquisito Ele não tá nem um pouco bravo ainda Eu roubei o café da manhã dele E ele tá normal Eu acho que a gente precisa começar a aumentar um pouco O nosso nível de irritação aqui A gente vai ter que começar a irritar ele De um jeito ainda mais chato Do que roubar a comida simplesmente, né? Então, vamos tá vindo aqui no laboratório dele E agora vamos continuar a nossa missão de irritar esse cabeçudo E aí, McFly, o que é que você tá tramando, hein? 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 O que é que você tá tramando aqui no seu laboratório? Fala aí, fala aí, hein? Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando uma experiência Ah, entendi, uma experiência maluca Eu vou ficar aqui com você, tá bom? Bem na sua frente Tá, você pode ficar aqui, mas eu preciso de espaço Você precisa de espaço? É que espaço? Aonde você quer mexer? Hein? Aqui? Desse lado? Ou desse outro? Aonde você quer que eu fique? Em cima aqui das suas coisas? Não, JP, desce aí, desce aí Ah, tá, eu vou descer Fica tranquilo É, eu vou te beliscar, seu cabeçudo Olha só o que eu tenho aqui Um estilingue super legal Uhul! É, eu vou atirar por todos os lados nas suas experiências JP, depois a gente brinca Agora não é hora É, 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 certo Agora não é hora de brincar Mas é que eu tô muito animado É, pode continuar suas experiências aí, então Ai, gente, gente Não tá dando muito certo Eu usei o estilingue e não funcionou Ele ainda tá um pouco calmo E não ficou bravo tanto assim comigo Então eu vou usar a minha arminha de amoeba Essa daqui vai fazer uma sujeira no laboratório dele, hein Ah, vamos nós McFly, olha o que eu tenho aqui Uma arminha de amoeba Uhul! Não, vai sujar tudo, para com isso É, eu sei, eu sei É por isso mesmo que eu tô sujando todo o seu laboratório Olha só, tem amoeba no teto Amoeba por todos os cantos aqui do seu laboratório Vai dar muito trabalho para limpar isso daqui, hein Tá, tá, depois você faz isso depois, tá bom? É, não, que depois o quê? Eu quero fazer isso aqui agora, olha só Eu vou sujar a parte de fora do seu laboratório também É muito legal É legal brincar disso Você também quer jogar amoeba por todos os cantos? É, depois, depois eu jogo também É, então vem aqui Por que você já não joga agora? Não, aqui é meu laboratório, JP Ah, mas agora eu quero brincar aqui no seu laboratório Eu também faço parte Eu também moro nessa casa Eu posso morar e ficar aonde eu quiser Eu quero sujar seu laboratório agora JP, você tá bem? Eu tô muito bem Você não tá um pouco bravo, não? Eu tô um pouco estranho, na verdade Nunca vi você assim McFly, olha só Me ajuda aqui, ó Eu vou fazer mais e mais amoebas Uhul JP, chega, vai, chega Não, não, não Que chega, o quê? Eu vou ficar bem aqui fazendo essa bagunça É super legal Eu vou colocar a amoeba no teto E ela vai ficar grandona Você vai ver só Deixa eu só recarregar Olha o tamanho McFly, deixa eu terminar minhas amoebas Uhul Ai, quer saber? Eu vou fazer minhas experiências lá fora Lá fora? Tá, tudo bem Vai lá fazer suas experiências lá fora Vai lá, vai lá, vai lá Eu tenho que pegar minhas experiências, né? Então pega elas e leva pra lá Ah, Pete, agora é hora de fazer uma bagunça no laboratório com amoeba Um laboratório de amoebas inteiro Ah, isso tá me machucando, para Ai, desculpa McFly, desculpa pela bagunça Ó, toma aqui esse negócio seu E vai lá fora então Pode ir lá fora fazer suas experiências Não me tranca aqui não Ai, fica aí, vai Ai, ai, galerinha Eu acho que ele tá começando a ficar um pouco nervoso Não é verdade? Porque, olha, ele até foi lá fora Agora ele se cansou de eu ficar bagunçando o laboratório com arminha de amoeba E essas coisas Que agora ele resolveu tá indo lá fora Que demais, que demais Então vamos continuar os nossos planos de irritar esse cabeçudo, né? Deixa eu pensar Agora chegou a vez de usar umas shurikens pra irritar ele Tá, 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 tá McFly É, pensa rápido Uh, uh, uh O que que é isso? Não, para O que que é isso? Não, 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 não É isso aqui são nada mais nada menos do que shurikens de ninja Uou Ah, já não pensei Isso machuca É, não machuca coisa nenhuma Elas são iradas, divertidas Você vai querer brincar Meu Deus do céu Nossa, sem querer Eu acertei a sua mesa de experiências Olha só a bagunça que tá ficando Não, para com isso que eu também Você vai limpar tudo Eu vou limpar tudo Ah, me desculpa, tá bom Aí eu vou dar uma volta Pode fazer suas experiências aí, tá bom? Ai, tá Ei, dá uma volta e nunca mais volta, tá bom? Ah, eu vou voltar Ah, eu vou voltar Você vai ver só, galerinha Ele tá ficando muito bravo Ele tá ficando muito bravo Mas ainda nem chegou a melhor parte E agora mesmo Eu vou usar um carrinho pra tá enchendo o saco aqui Olha só Eu vou chegar buzinando E eu sei lá mais o que eu vou fazer McFly Bibi, bibi Sai da frente Uhul Eu vou te atropelar Bibi, bibi, bibi Uou, yeah Tã, tã, tã JP, você nem sabe dirigir direito Bibi, 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 bibi Bá, bá, bá Tã, tã Eu sei imitar uma buzina Olha só Bibi, bá, 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 bá Bá, bá, bá Shuriquém, shuriquém Eu tô ficando irritado É, você tá ficando irritado Legal, hein É, você tá irritadinho Bibi, bibi Seu cabeçudo Lalalala Eu vou quebrar seu carrinho Ah, não vai coisa nenhuma Não vai coisa nenhuma Bibi, bibi, bibi Tchau, tchau pra você O meu carrinho é muito rápido Ai, vem aqui Não, eu não vou aí coisa nenhuma Tchau pra você, McFly Bibi Só deixa eu fazer minha experiência Por favor Ah, nada de experiência por hoje Olha, eu vou quebrar toda ela Tchau Meu Deus, essa experiência aqui É quase inquebrável Tchau pra você, bibi Ah, tem que saber Eu vou comer alguma coisa, isso sim Ah, é, vai lá comer Chega de experiências por hoje Ai, galerinha Vocês ouviram? Ele tá muito bravo Ele tentou até me bater E agora ele tá indo pra cozinha Comer alguma coisa Vou dar um susto nele Calma aí Só deixa eu me agachar De fininho pra cá Nossa, olha só Ele tá muito irritado Ele tá muito irritado Dá pra ver O jeito dele andar Só tem um pãozinho Uma cenoura E um franguinho Ai, eu vou botar ele pra dentro Três, dois, três E... BOOM Ai, eu quero esse franguinho pra mim Me dá, me dá o franguinho Me dá o franguinho McFly É meu É todo meu Mãe, mãe, mãe Muito obrigado pelo franguinho Tá bom, agora eu vou comer ele aqui fora Tchau Por que Que você tá fazendo Isso, JP Por quê? É, eu tô fazendo isso Porque É, porque sim Porque sim Amoeba Amoeba Estilingue Estilingue Uhul JP, para com isso Meu Deus Gente, ele tá muito bravo Agora eu tô até com medo O que você vai fazer? McFly Me, me, me O que que O franguinho é meu JP, é melhor Você correr Ai, você tem um martelo Socorro Socorro Galerinha O que que você tá tramando McFly, o que que você tá tramando Não, não, não faz isso Não faz isso McFly, McFly Eu tenho que te contar uma coisa É, é sério Olha pra lá A câmera escondida Quer dizer, olha pra cá Eu tô gravando Eu tô gravando É uma pegadinha Você caiu na câmera Escondida do JP É uma pegadinha Que pegadinha que nada Você não gosta de irritar os outros, hein McFly, é sério É uma pegadinha que saiu do controle Eu não queria que você ficasse tão bravo assim Eu devia ter te avisado antes Que eu tô te trolando É sério Não, o meu carrinho O meu carrinho Não, McFly McFly É sério É só uma brincadeira É só uma brincadeira Eu não queria que você ficasse tão nervoso Eu só queria te irritar um pouquinho É sério Me deixa em paz Você conseguiu me irritar Parabéns Eu acho que eu consegui mesmo Deixa eu ficar escondido aqui Porque assim você nunca vai me achar É sério Eu só tava gravando pro canal Aqui gravando tem nada É sério Eu só tava gravando essa trollagem Mas agora Eu acho melhor eu correr Porque você tá muito bravo Se acalma Não tem como eu me acalmar Gente, é hora de eu dar o fora daqui E voltar só mais tarde Porque o McFly tá muito bravo comigo É sério Ele tá super blaster Master bravo Eu vou seguir a estrada dos tijolos amarelos E encontrar um lugar bem incrível Pra mim tá ficando Pra tá se escondendo Desse cabeçudo Que tá correndo atrás de mim Socorro Ai gente Sério Deixa o like nessa aventura Se vocês curtiram Essa trollagem Engraçada que eu fiz com o McFly Ai ele tá chegando Ele tá chegando Meu Deus Deixa o like Pra mais trollagens como essa Porque eu posso trollar Todos os membros da família JP Como eu fiz Como é que vai Se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra não perder as próximas Vai aventuras E também Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Porque por lá Eu tô sempre seguindo Vários inscritos E eu posso seguir você também Do outro lado da telinha Então me segue lá E eu vou por aqui gente Valeu Falou E foi